Estou muito feliz de estar fazendo esse trabalho aqui hoje Que algum membro, ou sei lá, e a base que esteja por aqui Então, enquanto que todos nós façam um bom choque Achece! Achece! Valeu? E a base que esteja preparatório A Baixa que esteja compartilhando A Zaipun Imaginar Para Colab Bush Para Colab Bush E a base que esteja levando a localizar A base que esteja apreendo a localizar Essa era camada, mostrando o formato Crianinha planta perna diáнова Bom, good love! Com licença urbana ropa da barra Crianinha planta perna de rito In literature uts verdes Eu vou pro samba, é pra samba, eu vou pro samba eu pra quem? Eu vou pro samba, eu pra quem? Eu vou pro samba, eu pra quem? Eu dissem, a moda é da vergonha, eu só li, eu me entendi Eu me lembro do primeiro, vejo que a tia entendi E você é a preta com todo, você chamei Como é que a preta passa pelo pinto? E você é a preta com todo, como é que a preta passa pelo pinto de garim E você é a preta com todo, como é que a preta passa pelo pinto de garim Eu vou lhe fiz um cranto pra vocês, siga da barra até ondina, sem parar Esse aí tem... Vinha depois de dois compasso, você vinha com esse... Ah, então não faz... É, não tá, não, mas você pode vir, é... Acho que já que a gente tá fazendo assim, dessa forma, tá com o pinto de garim A gente tá fazendo assim, dessa forma, tá com o pinto de garim Como eu queria que começasse dessa forma assim, professor Você na guitarra, tipo Bahia de Todos Santos Você na guitarra e a gente vinha com o break A gente tá fazendo assim, da barra até ondina, sem parar A gente tá fazendo assim, da barra até ondina, sem parar Um, dois, três e... 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 Um, dois, três e...